Pra quem não entende muito do TR, deixa eu fazer uma pergunta. Se você acertar uma questão difícil, se a sua prova não tem coerência, tá? E você acerta uma questão difícil, você perde ponto? Tem como você perder ponto se você acertar uma questão? Alguém me responde. Claro, perde. Sim. Eita! O tanto de... Calma aí que eu tenho que até mudar de tela aqui agora. Ô, preste atenção. Não, 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 não. Gente, agora eu fiquei de cara. Ainda bem que eu fiz essa pergunta aqui pra vocês. Ainda bem. Galera, você nunca perde ponto em acertar uma questão. Seja ela uma questão. Fácil, médio, difícil, a mais difícil da prova. Você nunca vai perder ponto. Isso é um preconceito que te encolgaram muito louco que você achou que você fosse perder ponto. O que acontece, eu vou colocar em outras palavras, é mais ou menos assim, ó. Vamos supor que você acertou 20 questões na prova, tá? Vamos colocar duas situações aqui. Se eu fosse conseguir, a primeira situação vai ser essa aqui, ó. Primeira situação vai ser essa. Segunda situação vai ser essa daqui. Primeira situação vai ser essa daqui, ó. Você acertou 20 pontos e ficou com 700 pontos. Você acertou 20 questões e ficou com 700. Aí você acertou e sua prova estava com uma coerência legalzinha. Aí você acertou uma questão, não, minto. Vamos supor que você não tem uma coerência muito legal com esses 20 acertos. Aí você acertou a vigésima primeira questão e você acertou a questão mais difícil da prova. Aí você vai ficar com 702 pontos. Beleza? Aí aqui é outra situação. Sua prova não tem muita coerência. Só que aqui, opa, aqui é 21. Só que aqui você acertou uma questão fácil. Então você não vai pra 702, você vai pra 715. Tô dando um exemplo, tá? Então você nunca vai perder ponto. Só que você vai ganhar menos ponto por ter acertado uma questão difícil. Lembrando que o TR é a parada mais complexa que vocês imaginarem. Ó, velho, quem chegar e resumir a teoria de resposta ao item de maneira assim, tipo assim, ah, é muito simples, é assim, assim, assado, funciona. Velho, provavelmente vai estar errado. Eu conheço a galera, eu trabalhei numa empresa estatística durante seis anos. Eu trabalhei com pessoas que fizeram TCC na área, que fizeram trabalho pra grandes empresas. E as pessoas não conseguiam explicar de forma simples como é que funcionava o modelo estatístico do TRI. Beleza? Mas isso aí fica assunto pra outra live. Mas fica o ponto que você não perde ponto. E essa é a questão difícil. Pelo amor de Deus.